Olá, meus queridos! Bom dia! Bom dia, turminha do segundo ano! Pessoal, pegue um livro de gramática aí, vamos fazer a coleção da página 174, 177, viu? Pegue aí um livro de vocês e vamos fazer a coleção. Lá a gente está falando, agora vamos fazer uma conversa com a parte de virada, mas tinha que falar sobre o substantivo próprio e o substantivo comum. Então, vamos ver o que eu acredito. Eu digo aqui, encontro o substantivo comum e a estrela acelera. Os substantivos comum são aqueles que não merecem a mesma espécie, entendeu? Nós temos aqui o pião, nós temos a pedra, a fila da rosa, a tabela, o lápis, abacate, margarida, bicicleta, germano, garabeixa, borracha, violeta, cravo, tambor, livro e pô. O que são os substantivos? São objetos, algumas coisas que você pode tocar, sentir, né? Eu digo, pião, chão, não posso faltar, lirio, né? E por que esse pião, os substantivos comum? São, né, pequenos, que são folhas, minúsculas, né? E eles também, são vários, tem vários tipos de piões, várias espécies, né? Então, eles, os substantivos comum, por exemplo, cadernas, também, são vários, tem vários tipos, né, de cadernas, não deixam de ser um caderno, devem dar uma caderno, de matéria, caderno, que é caderno, não são em nomes, dá uma grande definição. Então, isso aí são os substantivos comuns, eles não veem os vários, sem estabilidade, vai ser daqui. Lá, se você pegar esse, você encontra lá no caso de palavra, fazer para cá. Brinquedos, eu quero coxinha lá de um brinquedos, o que é da bola, é da bola. Quais são os tipos de flores que nós tínhamos lá? Margarida, rosa, violeta e trágica. Quais são os tipos de origens escolar, nós tínhamos cabelha, lápis, lixo e porrada. E os tipos de frutas? Abacax, feira, manga e ameixa. Então, o que é que vocês prestem atenção? Os brinquedos são substantivos, comum. As flores são substantivos, comum, o tipo de flores, né? Os origens escolares também são substantivos, comum. E as frutas também são substantivos, comum. Leia e a resposta, bem repressa. De que cor é o papá, o branco de Napoleão. A galinha pintadinha, pintadinha amarela, que ficou ela. Então, o substantivo próprio que dá a mão, que você vai tirar daqui. Então, que poeira está falando do Napoleão? Não, 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 não. O substantivo próprio que dá a mão, que você não tirar daqui. Já pensou, o que é o substantivo próprio que tem aqui? Que nomeia uma pessoa, Napoleão, escreve com letra maiúscula e o nome de uma pessoa. Tinha uma área aqui, que é o substantivo próprio. Pintadinha, olha, o nome deu uma galinha. Galinha, é o substantivo próprio, mas picadinha é o substantivo próprio. Então, o substantivo do mundo, que não tem animais. E não tem animais aqui, cavalo e quem? Galinha, cavalo e galinha. Lê, tem um galho chamado peru. Ele é peru e muito peru. Agora, concreto com o substantivo destacado. Galinha, o substantivo do mundo, galho, galho é o substantivo do mundo. E todos os galhos são chamados de galho. Não importa se ele é bravo, se ele é grande, se ele é pequeno, se ele é de raça ou ele é galho. Esse é o nome, é o nome do substantivo, inicio e negra. Entra G. Substantivo próprio, quem é o substantivo próprio, você vai jogar aqui? Velúculo, porque esse foi o nome que eu dei. Altário, que eu ia ter o altar. Então, gato é o substantivo do mundo, mas o nome que ele escolheu para o gato é o substantivo próprio. Inicio de letra, com a letra vez. E assim, a letra vez é maior sobre o gosto, maior sobre o que não é próprio, se eu descer com a letra. Maior sobre o levo. Leia. A coisa que você é de magro, você tem um canto triste, teu canto triste me faz entrar naquele tempo em que eu viajava, tenho saudade do teu cantar. Copia o substantivo próprio, que dá nome ao único estado brasileiro. Copia o substantivo próprio, só o substantivo que dá aqui ó, magro doce, né, tem o substantivo próprio. Agora, pro resto, o substantivo próprio, ó. Meu nome é, você vai colocar o seu nome. Por exemplo, meu nome seria Maria de Fátima. Aqui é o meu nome, se eu for preencheio por ele, você vai votar o seu. Eu volo na rua, você vai votar o meu, seria rua, né, Aristar. Aristar. Minha cidade é Santa de Luiz, Santa Cruz, né, Santa Cruz. Meu estado é o meu, o meu estado é o Piauí. P-A-C-U-Piauí. Piauí. Pronto. Piauí. Então, esse substantivo aqui, esse substantivo próprio, que é o meu nome, traga todas as conversas do Maricard. Não. Esse é o nome, minha mãe foi, eu falei, tá, então, o seu nome é o substantivo próprio. E foi, esconde aí, que você vai falar, tem que colocar aí, por exemplo. O nome de pessoa é o substantivo próprio. Ó, eu volto na rua, rua de Aristar. Qual é a sua rua? Você volta no nome da sua rua. E é o substantivo próprio, sim, porque o nome de pessoa é o substantivo próprio. O nome da cidade também é o substantivo próprio. E o nome do chá também é o substantivo próprio. Ele diz agora. Leia. Uma menina bem pequenina, a propósito diz, gordinha. Ela diz, ela diz, nananá, porque seu nome é Mariana. Leia, estou lá, você dirá o contexto de Mar, que o gino é alternativo correto. Mariana. Na, na. Então, Mariana é o substantivo de o quê? Próprio ou comum? Ó, Mariana é o substantivo próprio, porque foi o nome que foi escolhido para dar a menina. Enquanto, o substantivo próprio, que é o nome que a pessoa escolheu com as verdes de Mariana, ó. Então, se você tirar só onde estão os quadrinhos prontos, vai ser o M, o A, o L, né? E o A, como a palavra, Mariana, não de uma pessoa. Aqui, ó, vai ser o M, o A, o L, o I, que já está com o I, o N e o A. Então, como a palavra, Mariana, e aqui, ó, vai ser o M, o A, o L e o I, já está com o A, como 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 o A. A, Mariana, e o nome de menino, Ali, Ali, tá vendo? Exce queima ingredientes e noblia seguro, dos STEM, como o nome de objeto, mochila, como o nome de abelha, abelhinhas, aqui, bicicleta, papagaio, jarra, pirulito, ó, meninas, caderno, Pessoal, preste atenção, eu vim esperar que Sub-Chantins são coisas que você pode tocar esse artigo. Os Sub-Chantins também falaram que eu queria acompanhar de um artigo. Se eu disser aqui, uma colchila, não é um artigo. As abelinhas, aqui é um artigo. Uma bicicleta, artigo. Os pernitos, também é artigo. As armas, aqui é um artigo. O papagaio, é um artigo. Umas, meninas, também. Os livros e o menino. Essas palavras que há com a Sub-Chantins, chama-se artigo. Então, esse é um artigo. O que é que vocês vão fazer aí? Agora, na próxima página aí, na página 178 a 182, tem uma atividade que fala sobre o uso de quê? Doce do I. Gué. Você vê? Ele vai falar sobre. Tu é, gui, guá e guó. Então você vai expressar. Quando chega em acompanhar o e, o i, às vezes ele não é pronunciado. Mas às vezes ele pode ser pronunciado. Já que ele tem um a igual, ele tem um g acompanhado, de um a igual, ele é pronunciado. Eu vou citar bem aqui pra dizer pra vocês, ó, o seu livro bem-vindo. A letra 1 pode ser pronunciada quando ele tem acompanhado aqui. O e, e não liga mais isso, não é, às vezes, não é, às vezes não. Por exemplo, se eu tinha pedido, a, gui, com uma pronunciada, a, gui. Então, é acompanhado com e, é pronunciado, né? É pronunciado. Vamos perceber aqui, foguete, ó. Fó, guete. Foguete. Você só diz g, é foguete, não diz guete. Então, aqui, às vezes, só, desde que a, gui, ele é pronunciado. Já foguete, não. Fó, guete. Você só diz que é, g, é. Aí nós temos, ó, li, gui, sa, ó. Ó, li, gui, sa, tá vendo? Li, gui, sa, tá vendo? Li, gui, gui, ou, gui, eu digo, ó, né? Li, gui, sa. Se eu digo pregui, sa, ó. Pré, gui, eu só digo i, pregui, tá vendo? Eu não digo gui, gui, eu só digo ge, pregui, né? Aí nós temos também o guá e o guá, por exemplo, água, ó, o guá, o guá, o guá, o guá, a guá, tá vendo? A guá, o guá, o guá, e nós temos também agô, ó, a guô, o pronúncio também. Então, quando o cheiro é acompanhado de o guá e o ó, ele é pronunciado. Já que o cheiro é acompanhado de o é e o i, às vezes é pronunciado, às vezes o guá não é pronunciado. Então, o último guá dele vem, o guá do é, há muitas vezes ele não é pronunciado, por exemplo, a gué é pronunciado, nós temos aqui de foguete, fogueira, vamos ver, né? Então, nós temos que responder a gente, sabe aí, para o som de só toda a vida, para o senso de perú, e senso de perú, ah, senso de perú, já vem até a próxima aula.